Música Ela escreve como quem cozinha e cozinha como quem escreve, temperando, mexendo, misturando, num ritmo e estilo muito pessoais, que resultam numa das sopas de letrinhas mais saborosas da literatura brasileira da nossa educação. O segredo do sucesso, claro, está na receita. É a receita de Sônia Enche. É justo não ter receita. Ela faz cada livro, até já não enche, como quem cria um novo prazo, experimentando texto, testando as cores, provando os papéis, acertando pontos. Suas obras estimulam a gente a se cuidar melhor e ainda a ter trazido o processo. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito prazer em ter uma com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui e por dar essa oportunidade. Eu queria saber como uma pessoa que foi, que foi não, que é jornalista, fotógrafa, trabalhou com o Estão em Quadrinhos, dirigiu o musicopo dos indianos infantis, foi pra um sítio, passou quatro anos estudando a medicina oriental e a alimentação oriental, depois passou a escrever sobre a alimentação. O que te levou a isso? É porque eu era uma pessoa bastante complicada do ponto de vista da saúde, não com grandes problemas, mas com problemas permanentes. Por exemplo, o intestino preso, menstruação irregular, estômago, que volta e meia aparecia, né, quando aparece, é porque não está funcionando bem. Você sabe que, né, por exemplo, você não sente o estômago quando se está bem, você não sente o joelho quando se está bem, né. Eu era jornalista e, como todo jornalista, era expressada, tomava muito café, me alimentava mal, comia muito na rua, e, é, tinha que enfrentar as políticas internas nos lugares que eu trabalhava e ainda, por cima, mulher e baixinha, né. E, até que um dia eu meio que tropecei num pessoal que tinha um outro estilo de vida, que foi minha voz integral, que tinha uma outra alegria em relação a comer. E, é, gostei. Junto com isso, veio o meu regresso de Saturno, que dos astrólogos é muito significativo, que é uma oportunidade que a gente tem de mudar de vida, muito como se fosse um novo nascimento. E eu pedi demissão do meu maravilhoso emprego, do meu maravilhoso salário, e fui morar num síndio que eu tinha, a linha que eu aprendia cozinhando, já fazendo as receitas dos livrinhos de macrobiótica. Então, a macrobiótica foi um grande começo pra mim e me fez estudar muito, porque os macros justificam muito tudo aquilo que fazem, né. É, tempos passados, eu não concordo com muita coisa, mas o fato é que, naquela época, meu intestino passou a funcionar regularmente, e eu ganhei uma confiança na vida que eu não tinha. Foi isso que me levou, depois de alguns anos, então, praticando, estudando, eu resolvi voltar a escrever. Era uma época mais promissora da imprensa, porque a gente ainda estava na ditadura, nós saindo dela, e eu achei que eu poderia fazer um bom movimento com a informação que eu tinha. Me enganei, porque eu publiquei algumas matérias, tiveram muita repercussão, mas não atendiam aos interesses dos donos dos veículos. E, sem querer, eu escrevi o meu primeiro livro, sem querer, foi sem querer mesmo, e que logo foi publicado, e logo me encomendaram o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu já fiz por minha conta, então passei a ser dona do meu papel. Assim, eu venho vendo até hoje. Já são 21 títulos, eu juntei alguns livros, outros escotaram, eu não fiz que editar, então eu tenho 17 títulos em catálogo, a editora é minha, eu sou 100% do corpo de funcionários da editora, terceirizo essa parte de envio, por exemplo, eu tenho uma lojinha na internet que eu mesmo estou em conta, porque eu não sou boa ideia de que não vão tratar bem o meu leitor. Você tem uma visão, que é minha também, de que a alimentação tem tudo a ver com a saúde, que não é muito o que o médico, o nutricionista, o que é, acham, né? Bom, os nutricionistas deveriam achar. Os médicos, eu acho que hoje em dia, tem uma formação de deficitário de humanidade. Eles acreditam muito mais nas máquinas de diagnóstico, nos papéis que eles olham, do que no próprio paciente. Tanto que uma queixa muito comum de todas as pessoas é que foram um médico, o médico nem olhou para cada vez. O médico, ah, isso, ah, então vai fazer o exame tal, 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 e volta aqui. O maldito livrinho do programa médico é responsável por muito sofrimento, por muita intensidade. Eu acho que os nutricionistas que não são bons também padecem desse problema da má formação. Eles não procuram estar adiante do seu tempo. Eu acho que o bom profissional está adiante. Informado, né? Informado. Você vê uma coisa básica. Muitos profissionais, médicos, nutricionistas, não sabem ler em inglês. Que não saiba falar, tudo bem. Mas que não saiba ler em inglês, isso é um atraso de vida, porque a boa informação leva muito tempo para ser traduzida. E hoje você pode conseguir instantaneamente na internet informações, ver artigos científicos ou outro tipo de artigo que não seja científico, mas que venha com uma carga de experiência. Você tem que saber em inglês. Você vai esperar traduzir, você vai esperar comprar o livro, você está atrás. Uma coisa que você estava falando na sua palestra aqui da A.O., dos vermes, dos parasitas. Antigamente, na minha época, as crianças tinham vermes e parasitas. Hoje a gente não escuta mais falar isso. Hoje as crianças têm DDA, DDDDH, tem siglas. Uma criança que tem uma convulsão na escola, não é de hoje não, mas já de 30 anos, ela vai tomar gardenal, ela vai para o neurologista. Quando se sabe, pela parasitologia, que é uma ciência médica, que os vermes provocam convulsões. Mas ninguém, não pensam mais, essa criança tem lombriga. Pensam, vamos logo para o médico. E o médico dá logo um remédio. É assim que a banda toca hoje. Eu acho que é um pouco assim, todo mundo espera uma receita na vida, né? É uma receita para viver, é uma receita para cozinhar, é uma receita, tudo tem uma receita, ou seja, eu chamo isso de terceirização da vida. Muito bom. Gostei, terceirização da vida, vou adotar. Acho que sim, acho que, mas eu acho que as pessoas esperam isso, porque são induzidas a isso, porque a televisão leva a isso, porque os, vamos dizer, a casta superior, que é constituída pelos professores, pelos médicos, está muito alienada do verdadeiro sentido da vida. Eu acho que existe um sentido da vida, que é você procurar se ajudar e ajudar o outro a ter felicidade. A busca da felicidade, que está lá na Constituição Americana e parece uma coisa frívola, continua sendo aquilo que a gente quer. Todos sofrem, todos querem a felicidade. Então, se você não se ajuda, você vai sofrer mais. Se você não ajuda o outro a ser aliviado do sofrimento, o que você está fazendo de bom na vida? Como que você vai ter felicidade sem ter valores? Agora, de fato, assistindo muita televisão, a televisão não dá, né? Meditar na cozinha é legal para a nossa felicidade? A ideia de meditar na cozinha é aproveitar aquele tempo que você vai ter que passar lá, porque a gente precisa comer para viver. E se a gente vai cuidar de cozinhar, é melhor ter prazer. E o que a gente está fazendo lá? A gente está lidando com os frutos da terra que são coloridos, que têm formas diferentes, que têm cheiros diferentes, texturas diferentes, texturas diferentes, sabores diferentes. Se a gente se envolver com aquilo, com atenção plena, como a gente, de fato, faz quando está cozinhando, isso pode chegar perto da meditação. Meditação é atenção plena. E se você está lidando com intuição, água, fogo, tempo, temperos, e você põe tudo isso para funcionar, você está focada nisso, não pense mais nada, porque senão a comida queima. Não precisa ser uma obrigação, ela pode ser um espaço que você tem para acalmar a mente, como toda a meditação que se preza. O site do Abifilhos tem uma linha direta com os pais e uma preocupação com o aleitamento materno. A gente fala muito de aleitamento materno. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho uma cartilha que está num blog na internet chamada Leite de Mãe, que eu fiz com o César Lobo. É uma cartilha em quadrinhos, muito didática, quadrinhos quase sem palavras, sobre as vantagens do aleitamento. Na verdade, hoje aqui eu tenho muito orgulho de que o SUS recomende amamentar até dois anos. porque isso é uma bandeira antiga minha. Tem um livro que está com quase 30 anos de idade, que é o Mamãe Eu Quero, que fala leite só de mãe e da importância de amamentar. Naquela época se considerava no mínimo seis meses. Hoje já se sabe que é importante que vá até dois anos. Especialmente não entrar com leite de vaca, não entrar com leite em pó, não ir atrás da ideia de que essas fórmulas de aleitamento vão ser melhores para a criança. Então eu acho que uma boa mãe tem que amamentar. Existem, se ela é profissional, existem facilidades para ficar em casa, para ter a licença, para poder fazer isso. As empresas têm creches, berçários. Basta que a mãe se conscientize e encontre no aleitamento o prazer que ele dá. E agora eu queria uma mensagem para o pessoal do Webfilhos e para quem vai te ler, para quem vai te ouvir. A saúde é subversiva porque não dá lucro a ninguém. Olho vivo. Porque só quem pode cuidar da própria saúde é o interessado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você.